A aula inaugural contou com a presença de calouros e veteranos dos programas de pós-graduação em agronomia e desenvolvimento regional. A palestrante convidada Maria Lia, da Argentina, abordou o tema A importância da pós-graduação no desenvolvimento territorial. Maria possui um extenso currículo, com uma vasta produção de artigos especializados e acompanhamento de formação de recursos humanos em atividades de pesquisa. O objetivo desse programa, desse evento, foi os dois programas se reunirem, o PPGDR e o PPGA, Programa de Pós-graduação em desenvolvimento regional e Programa de Pós-graduação em agronomia. Nós avançarmos além fronteiras do Brasil e interagirmos com o Mercosul. O Programa de Desenvolvimento Regional tem uma perspectiva de desenvolvimento, o Programa de Agronomia tem uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico. E nós vemos, assim, nos aliados hermanos argentinos, uma perspectiva bastante grande de a gente ter semelhanças em dificuldades, problemas e também de objetivos de pesquisa, né? Então, pesquisa, desenvolvimento nesse sentido. O representante do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional explica como o curso contribui para a solução de problemas locais. O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional é um programa multiprofissional, ele envolve diversos profissionais e tem duas linhas de pesquisa, uma que é na área de educação, outra que é o desenvolvimento regional. E, assim, ele trabalha toda a perspectiva do desenvolvimento econômico, social e ambiental da região, né? Ele é focado nisso e, assim, é um programa que nós temos dentro dos quadros professores de diversas áreas de formação e os acadêmicos também, a nível de mestrado e doutorado, eles são de diversas formações. Porque o desenvolvimento, ele tem várias facetas para a gente desenvolver. Então, é o advogado, o médico, o agrônomo, o veterinário, o professor, né? O educador, todos eles têm o viés de desenvolvimento. Então, tudo isso é discutido dentro do Programa de Desenvolvimento Regional. A professora responsável pelo Programa de Pós-graduação em Agronomia explica quais as linhas de pesquisa que o curso aborda. Então, um aluno que entra para fazer um mestrado ou doutorado, ele vai se graduar mestre ou doutor em um tema específico. Dentro do PPGAG, nós temos duas grandes áreas de concentração, que é a produção vegetal e os solos em agroecossistemas. Então, dentro dessas áreas, nós temos, né, para ficar mais claro, assim, para o pessoal, a gente trabalha com questões diretamente ligadas à fertilidade do solo, o manejo do solo, melhoramento genético de culturas, as grandes culturas em geral, o controle biológico de pragas e doenças e também, muito fortemente, integração lavoura-pecuária.